Olá! Alunos, alunas aí, meninos e meninas do quinto ano de Feira de Santana. Olha só, eu sou a prova Nessa e mais uma vez estou aqui para mais uma videoaula, certo? Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje. Se preparem aí, liguem os olhos, os ouvidos, fiquem atentos. Nós vamos falar de assuntos importantes, refletir, aprender, pensar. E é para que vocês prestem bastante atenção. E olha só, turma, nossa aula agora é de Ciências Humanas. E aí, nessa aula de Ciências Humanas, nós vamos estudar sobre Minha Casa. Olha só para esse tema, não é? A gente vem falando aí sobre diversos assuntos durante a semana, vem falando principalmente sobre nós mesmos, sobre as nossas emoções, nossos sentimentos. E agora a gente se depara com um ambiente que a gente passa a maior parte do nosso tempo, que é a nossa casa. E a gente vai estudar um pouquinho sobre a moradia, a sua moradia, a moradia de quem está aí perto de você. Para começar, eu traz essa fotografia, que traz imagens aí de moradias, né? De construções com formatos diferentes, em locais diferentes, que seguem aí padrões e características diferentes. Porque as moradias, elas não são iguais. A minha casa não é igual a sua casa, que não é igual a casa do vizinho. A não ser que vocês morem aí, né? Em prédios, onde normalmente os apartamentos, ou até em casas aí de condomínio, seguem um determinado padrão. Mas aí por dentro, né? Ou outras construções vão sendo feitas. E aí a casa das pessoas normalmente adquirem características próprias. E tem parte aí da construção da sua casa. Desde aí o primeiro bloco, desde o alicerce, né? Sabe aí que a casa tem características de quem construiu. Porque vão falar os gostos, vão falar aquilo que acha legal, aquilo que gosta, né? De quem está construindo. E dependendo do lugar também. Às vezes estão aí ruas muito movimentadas, em ruas menos movimentadas, em condomínios, no espaço urbano, no espaço rural. Então existem aí várias características em torno das moradias que existem no município, que existem no estado, no país e no mundo também. E a gente observa que as moradias, elas também mudaram com o passar do tempo. Elas foram aí adquirindo características diferentes no decorrer da história da humanidade. Tendo também aspectos relacionados a, dependendo do espaço ou do ambiente, a qual essa moradia, essa casa, tenha sido construída. E aí a gente se depara com o significado da palavra moradia. Se a gente for lá no dicionário, procurar o que significa esta palavra, a gente vai encontrar que moradia é um substantivo. Entre as classificações das palavras, nós dizemos que moradia é um substantivo. E aí está relacionado ao ato de morar, a habitação, a morada, espécie de casa independente, um palacete. Pode estar relacionado à palavra habitação, a casa ou domicílio. Então moradia está relacionada a várias expressões e palavras que são utilizadas aí no nosso cotidiano. E aí é importante a gente lembrar que ter uma moradia, que ter onde morar, é algo que pertence aos direitos da humanidade. E aí o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todos têm direito a um padrão de vida que seja capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, incluindo a alimentação, o vestuário e a moradia. Então quando a gente pensa em casa, quando a gente pensa em domicílio, em habitação, a gente tem que pensar que isso é um direito de todas as pessoas. E aí como a Prô falou, as moradias elas não estão da mesma forma como elas foram criadas aí há muito tempo atrás. No decorrer do tempo, as moradias passaram aí por transformações. Se voltarmos no tempo, vamos observar que existiam estilos de casa dependendo de cada época e das necessidades das pessoas daquele contexto histórico, formando também uma representação cultural de cada época. Na pré-história, as pessoas não tinham trabalho nenhum para construir suas casas, porque viviam nas cavernas. E é interessante a gente pensar também que nesse tempo da pré-história, eles eram mônades, eles não tinham aí uma moradia fixa. Eles ficavam em um determinado lugar, enquanto tinham ali a alimentação abundante, e quando essa alimentação se tornava escassa e acabando, eles iam mudando aí o lugar onde eles moravam. E eles aproveitavam o que a própria natureza oferecia. Normalmente as habitações aí eram nas próprias cavernas, não era algo aí construído para morar especificamente para aquilo, né? Eram aproveitados aí aquilo que a natureza já oferecia. E aí, aos poucos, os homens perceberam que o ideal era ficar mais próximos uns dos outros, pois assim tinham mais ajuda nos momentos de perigo. Dessa forma, surgiram as primeiras aldeias. Quando o homem passa aí a produzir seus próprios alimentos, né? Descobrindo aí a agricultura, descobrindo a possibilidade de cuidar, de criar, né? Os animais para a sua própria alimentação, seu próprio sustento, passa a perceber também que viver isolado é algo ruim. Que é bom quando combina, né? Com outras pessoas que formam grupos. Principalmente por questões de defesa e também por questões de facilitar o trabalho, facilitar a vida. Então, as primeiras moradias, elas começam a aparecer. E aí, nesse tempo, eles utilizavam principalmente os elementos da natureza para a construção das moradias. Então, era comum existir aí as moradias feitas com galhos de árvores, com folhas, com aquilo também que a natureza oferecia e estava ali ao alcance das pessoas nesse determinado tempo da história. Daí pra frente, houve uma evolução rápida na forma de construir casas. A partir do momento que começou a existir as primeiras civilizações, as primeiras comunidades, e que o homem passou também a dominar as técnicas, né? De lidar com diversos tipos de materiais, as construções das casas, assim como outras invenções, né? Foram aparecendo e os materiais foram aí mudando, foram se diversificando nas construções das moradias. E, mas por que ter uma moradia é algo tão importante? A moradia, ela relaciona-se com o ato de residir em algum lugar. Então, a moradia pode ser entendida aí como um abrigo e também como segurança. A moradia, ela garante ao ser humano uma melhor qualidade de vida. Imagina aí você não ter um lugar fixo, né? E estar ali debaixo do sol, da chuva, sem proteção. Tanto proteção em relação ao que acontece com a natureza, mas também com outros animais, com outras formas de vida que podem lhe prejudicar, né? Trazendo aí condições talvez não tão confortáveis pra passar o dia a dia. Então, a moradia vai proporcionar um conforto e também uma segurança pras pessoas. Além disso, as moradias, elas são patrimônios, né? São bens que são adquiridos pelas famílias, pelas pessoas. Às vezes até passados aí de pai pra filho e assim se tornam bens importantes. Tanto afetivamente quanto também financeiramente. E aí nós temos também uma relação afetiva com o lugar onde a gente mora, independentemente de quão simples ou humilde ele seja. O lugar onde a gente passa a maior parte do nosso tempo é um ambiente em que a gente deve gostar, né? E que tem uma relação muito forte com a nossa vida, porque também faz parte da construção da nossa identidade. Muita característica do que é nosso, do que a gente gosta, do que a gente acha bom, vai estar lá presente na nossa casa, na nossa moradia. Aí é pra colocar essa imagem pra gente refletir, né? Diante aí da necessidade de termos uma moradia, da importância em termos uma moradia, é comum a gente passar aí pro centro da cidade, né? Não só aqui de Feira de Santana, mas outras cidades maiores também, e nos depararmos com situações como está sendo mostrado na imagem. Uma pessoa aí dormindo na calçada. O que a gente pode pensar? Que essa pessoa, ela não tem moradia. Mas a moradia não é um direito da humanidade, não é? Não é algo que está como um direito de todas as pessoas. Mas a gente precisa perceber que a realidade, às vezes, é muito diferente daquilo que estão nas leis, daquilo que está presente, no que é certo, no que seria o correto, né? Em relação à moradia, infelizmente, a gente ainda percebe que muitas pessoas não têm esse direito de respeitar. E aí é interessante a gente pensar, refletir um pouquinho. Todas as pessoas possuem moradia. A gente sabe que não, né? Aí existem dados que demonstram aí que apenas 52%, então pouco mais da metade da população do Brasil vive em condições regulares de residências, contando aí com serviços de água, de esgoto, de coleta de lixo. Então, assim, muitos possuem até onde morar, mas não possuem condições adequadas em relação a onde está essa moradia. E por que será que as pessoas moram na rua? Será que é algo opcional? Elas escolheram morar na rua? A gente até escuta, né, situações em que as pessoas decidiram ir para a rua, principalmente usuários de droga, pessoas que estão envolvidas aí com alcoolismo. Mas muitas pessoas estão ali por falta de opção. Muitas ainda tentam até trabalhar, ter um emprego, né, sustentar suas famílias, mas não possuem aí uma residência, não possuem uma casa. E aí quem são esses moradores de rua? Existem aí também muitas pessoas com problemas, né, ligados a problemas sociais, precisando aí de outros tipos de ajuda, não só ajuda em relação à moradia, mas existem sim muitas pessoas que trabalham, que tentam, né, levar uma vida ali de trabalho, mas não têm onde morar. E aí eles são muitas vezes encarados como se eles não fizessem parte da sociedade, ou se, como se eles não tivessem os mesmos direitos de qualquer outro cidadão, né, da cidade, do país. E aí a Pró encerra com justamente essa pergunta, ó, o morador de rua é um cidadão? É sim, né? Apesar de estar ali em condições de vida tão meninos, expostos a muitos problemas de saúde, expostos a problemas sociais também, a gente percebe e a gente precisa entender que também é um cidadão que tem aí os mesmos direitos e os mesmos deveres que qualquer outra pessoa. E aí é interessante a gente falar um pouquinho sobre o problema da falta de moradia. É tão bom você aí ter a sua casa, né, ter onde morar, que seja alugada, que seja uma casa própria, que seja uma casa grande ou pequena, independente do local onde ela esteja aí localizada, mas ter uma moradia é algo muito importante e bom, mas a falta de moradia é um problema muito presente em nossa sociedade. E aí é um grave problema vivenciado nas cidades do Brasil e de vários outros lugares do mundo. Segundo estimativas recentemente realizadas pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo não possuem um lugar para viver, enquanto mais de 1 bilhão reside em moradias inadequadas. E aí a gente observa aí a realidade do Brasil, não é? Só pouco mais da metade da população possui moradias em locais adequados. Muitos aí moram em locais onde não existe esgoto, onde não existe a energia elétrica, onde não existe pagamentação, coleta de lixo, e diversos outros serviços públicos que proporcionam, né, um bem-estar e qualidade de vida para essas pessoas. No Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, mais de 11 milhões de pessoas vivem em favelas ou em moradias consideradas precárias. E aí as favelas e essas moradias muitas vezes surgem de falta de oportunidade, né, para que essas pessoas construam suas casas em locais adequados. Elas vão chegando às vezes em busca de emprego, de trabalho, não conseguem. E aí, por não ter outra condição, acabam indo morar em locais que não conseguem, né, passar, não conseguem fazer com que eles tenham acesso aí a todos esses direitos de serviços públicos que as pessoas têm como cidadã. E aí mais de 32 mil pessoas vivem em situação de rua no país. Aí existem aqueles que têm moradia em locais inadequados e existem aqueles que não têm moradia de forma alguma. E aí a prova volta lembrando que moradia é um direito humano que precisa ser lembrado, que precisa ser lembrado principalmente, não é? Pelo poder público, pelos governantes, para que políticas públicas sejam estabelecidas em favor dessas pessoas que moram em condições meninas, que moram em condições que não lhe oferecem qualidade de vida ou que nem têm onde morar. E a prova trouxe agora um vídeo para a gente observar todas essas informações que a prova vem passando, discutindo justamente sobre o direito à moradia. e vamos assistir. Imagino que você saiba que existem diversos tipos de moradia, certo? Mas imagino também que você saiba que muitas pessoas não têm moradia e vivem muitas vezes nas ruas, dormindo em locais improvisados. Só que no Brasil, está na lei. É direito de todos ter um lugar para morar. Está na Constituição Federal, capítulo 2, artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Isso quer dizer que o governo tem que garantir moradia aos cidadãos brasileiros. Para buscar atender essa lei, existem projetos governamentais. Em alguns deles, o governo usa uma parcela dos impostos, que são pagos pela população, e constrói moradias para a população que mais precisa. Essas construções são chamadas de habitação de interesse social, conhecidas também como moradias populares. Não existe um modelo único de moradia popular. Alguns programas brasileiros, por exemplo, têm hoje mais de 30 modelos diferentes de moradia. Muitas das moradias são planejadas de forma a aproveitar o espaço disponível o máximo possível. Algumas têm dois quartos e um banheiro. Outras têm uma suíte. Essa aqui tem garagem. Esta outra tem um quarto só, mas com varanda. Ainda assim, o investimento dos governos não é suficiente. Infelizmente, é grande o número de pessoas que não têm onde morar ou vivem em moradias bastante precárias. E é aí que a sociedade civil tem ajudado. Muitas ONGs, que são as organizações não governamentais, se dedicam a construir casas para quem precisa. Algumas fazem casas emergenciais, construídas às pressas, quando as famílias ficam sem ter onde morar por conta de uma tragédia, como, por exemplo, uma enchente, um incêndio. Construir casas assim, às pressas, é um desafio. Mas o resultado pode surpreender e fazer a diferença na vida de muita gente. Uma ONG, por exemplo, conseguiu bolar uma casa pré-fabricada que fica pronta em até dois dias. As casas são de madeira e têm 18 metros quadrados. Doze estacas, também de madeira, levantam a casa do chão para evitar que entre água da chuva. E o teto é de zinco. Ela é de fácil transporte, caso precise ser deslocada de um lugar para o outro. E custa muito pouco. Essa é a planta baixa de uma casa de emergência. Quem constrói essa moradia usa uma planta para planejar a construção. Mas, afinal, o que é uma planta? As plantas são representações reduzidas do espaço, feitas do ponto de vista vertical. Nelas, são representados os elementos da paisagem de pequenas áreas, como uma casa, uma praça ou parte de uma cidade. As plantas são utilizadas para diversos fins, inclusive para localização. No GPS, por exemplo, o que visualizamos são plantas dos locais onde estamos ou dos locais em que queremos chegar. No caso das construções, as plantas são fundamentais, pois trazem as medidas e divisões dos cômodos para planejamento da construção. A representação de moradias surgiu há muito tempo. Segundo os pesquisadores, símbolos gráficos já registravam projetos de construção desde a Mesopotâmia, lá pelo ano 2400 a.C. E olha só esse símbolo, um hieróglifo do Egito Antigo que significa habitação. Não lembra uma planta? Em uma construção, a planta serve para que nada saia errado na hora de colocar a mão na massa. Mas além de indicar as dimensões dos cômodos e a localização de portas e janelas, por exemplo, a planta de uma moradia precisa levar em conta as necessidades e o bem-estar dos futuros moradores. Se cada casa deve prezar pelo bem-estar de seu morador, o conjunto dessas casas precisa atender às necessidades de toda a comunidade. Isso inclui pensar em transportes, escolas e possibilidades de lazer, por exemplo. Isso também está no mesmo artigo da Constituição. Lembra? São direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte e o lazer. E aí, vendo, né, observando as informações que o vídeo traz para a gente, além de observar tudo o que a gente já fala, o vídeo vem trazendo a questão das plantas, que são formas de representar as casas e ajudam aí na construção das moradias. E é algo que está presente aí na história da humanidade desde muito tempo. As plantas, elas são representações que ajudam aí a localização e também a organização dos cômodos que compõem uma moradia, que compõem uma casa. As plantas, elas surgem quando as moradias, elas são feitas de forma planejada, o que às vezes não é a realidade de todas as pessoas. E ajudam aí a compor, né, os cômodos, os espaços da casa, de acordo com o tamanho do terreno, de acordo com a preferência, de acordo com a necessidade da pessoa que vai construir, que vai fazer parte ali naquela moradia. Então, a planta ou o projeto arquitetônico de uma casa serve inicialmente para que se planeje a casa, o seu funcionamento, a quantidade e disposição dos cômodos, o tamanho e vários outros detalhes, como iluminação e circulação. E aí, a própria coloca essa frase para a gente pensar que nem toda casa é planejada, como a gente observou o problema da falta de moradia é algo presente na nossa realidade. Muitas vezes, as casas que deveriam passar por todo esse processo de planejamento, de estruturação, não conseguem aí ter a planta porque não seriam construídas aí aos poucos. E há para trás agora a leitura desse livro, a casa feia, para a gente observar aí como as casas elas são modificadas, elas são construídas e adaptadas de acordo às necessidades de quem mora ali. A casa feia, de Mari França e Eliardo França. O gato fez uma casa. Veio o rato e falou, hum, que casa feia! Casa bonita tem telhado. Logo, logo, o gato fez o telhado. Veio o pato e falou, hum, que casa feia! Casa bonita tem varanda. O gato fez depressa uma varanda. Veio o bode e falou, hum, que casa feia! Casa bonita é pintada. E o gato pintou a casa. Mas ele falou, hum, casa bonita tem jardim. Veio o rato, veio o pato, veio o bode de novo. Nossa, que casa linda! Eles disseram. E o gato convidou todos para entrar. E aí, observando, né? Tudo que o historinha vai trazendo para a gente em relação aí à casa, a pró traz alguns questionamentos para a gente pensar sobre a história trazida no livro. Quem são os personagens da história? Observaram aí o gato, né? E os outros animais que vão chegando, né? E observando a casa. Sobre o que a história fala. A história vai falando aí de uma casa que vai sendo construída, não é? Vai sendo adaptada de acordo com as necessidades que vão aparecendo. E a pró termina com essa pergunta, ó, como é a sua casa? Já que o tema é Minha Casa, e a gente vem falando das moradias, da importância das moradias, de como esse problema e como essa questão de ter uma casa é passado para todos os brasileiros e outras pessoas também no mundo. A gente viu aí várias informações relacionadas às moradias. Mas, agora, eu gostaria que você observasse ao seu redor. Observasse aí, de repente, as casas da sua rua, ou as casas que estão próximas aí na sua comunidade, ou as casas que estão aí, seus vizinhos, né? Pertinho, junto aí da sua casa. E observasse a sua própria casa também. Como é que ela é? Como ela é construída? Quais são as características que você mais gosta, que você não gosta, que você mudaria, que você colocaria, que você pensa e que você observa onde você mora? E aí, é proposto um mão na massa, né? E observar a sua casa e produzir um texto a respeito de como é a sua moradia. Ressalte aí, nesse texto, o que é que você mais gosta? O que é que você mudaria? A gente viu na história que o gato foi alterando, né? Foi mudando várias coisas na casa dele. E na sua casa? O que é que você faria? Você gostaria que fosse diferente? Ou que você goste do jeito que é? Algumas informações levantadas previamente sobre a sua casa podem te ajudar a ir nessa produção. Observar que tipo de casa você mora, se é casa, se é apartamento. Observar também a localização da sua casa. Ela está na área urbana ou está na área rural? Em relação ao espaço, ela é grande, ela é pequena? Qual a quantidade de cômodos? Ela é suficiente aí para a quantidade de pessoas que tem na sua família? E quais são os serviços públicos, né? Que são aí colocados nas proximidades ou aí no local onde sua casa está? Passou de água, né? Energia elétrica, coleta de lixo, rede de esgoto. Além da estrutura da casa em si, você tem à sua disposição outros serviços aí que ajudam a melhorar a sua moradia. E agora, ó, é com você. Pense em tudo aí que a Pró falou. Pense aí na sua moradia. E vamos aí agora, ó, construir, não é? Observar, aprender. A Pró se despede aqui, tá certo? Tchau, tchau. E até a nossa próxima videolaire. Obrigado.